Quem aí já está contando os dias para o Festival Brasileiro da Cerveja 2020? Nós, o Serva Show, com certeza estamos. E por isso que a gente veio aqui te trazer todas as informações sobre o festival. A começar pelas datas. Esse ano, ele acontece de 11 a 14 de março, nos setores 1 e 2, do Parque Vila Germânica em Blumenau. Serão, ao todo, mais de mil rótulos de cerveja, trazidos por 100 expositores de todos os lugares do Brasil. O valor de cada copo de cerveja é definido pelas próprias cervejarias, normalmente variando em quantidades de 100, 200 e 300 ml. Para consumir lá, você primeiro vai precisar comprar o dinheiro da festa, o Nincase, em um dos caixas espalhados pelo evento. Então, já vai um pouco mais cedo para fazer isso. A premiação das melhores cervejas sempre acontece no dia anterior ao início do festival. Então, se você estiver atrás de cerveja premiada, procure por medalhas parecidas com essas nos stands. O valor dos ingressos é de R$ 12,00 para a quarta e quinta, R$ 30,00 para a sexta-feira e R$ 40,00 para o sábado. Lembrando que existe meia entrada. Os ingressos podem ser adquiridos lá na hora, no local do evento, ou então antecipados pelo site do Ticketmaster. Agora, é só se programar e curtir a festa. A gente se vê lá! A gente se vê lá!